Você conhece Rubem Alves? Ele foi um escritor brasileiro e um dia deu uma entrevista para um de seus alunos. No meio da conversa, o aluno perguntou, como se tornou um escritor? Naquele momento, Rubem Alves sentiu a estima que seu aluno tinha por ele e percebeu que ele queria seguir os seus passos. Mas a resposta não era o que ele esperava. Rubem disse, só me tornei escritor e que tudo que tentei na vida deu errado. Provavelmente, essa frase impactou o seu aluno e a mim também. E gerou profundas reflexões sobre o sentido da vida, sonhos, objetivos e metas. Isso não significa que seus sonhos não são importantes, porque a vida deve ser vivida sem planejamento. Mas, muitas vezes, queremos coisas que talvez não sejam as melhores escolhas para nosso crescimento e desenvolvimento. Só existe uma certeza na vida e no budismo é uma das quatro nobres verdades humanas. Ela diz que o sofrimento é uma realidade durante nossa jornada. Gosto de pensar que quando formos realizar algo na vida, a maior de todas as certezas é de que vai dar errado. Poxa, Paulo, assiste seus vídeos para me motivar e você está me colocando para baixo. Calma, vou explicar como isso vai te motivar. Quando temos um sonho, precisamos materializar essa ideia. Platão dizia que existem dois mundos. Um mundo das ideias, que ocorre dentro da nossa mente, e um mundo manifestado, que é o mundo físico, que conhecemos. Podemos tocar, sentir, cheirar, ouvir e saborear, usando os nossos cinco sentidos. Devido à complexidade dos nossos sonhos, a quantidade de coisas que precisamos aprender e mais as adversidades que encontramos no meio do caminho, fica quase impossível realizarmos algo sem que alguma coisa dê errado. E, na maioria das vezes, várias coisas darão errado. Por isso, essa nova verdade de que as coisas não vão acontecer como gostaríamos de que vão haver problemas e que esses problemas nos causam sofrimentos, precisam ser compreendidas, assimiladas e transformadas em oportunidades, buscando soluções para todas elas. Só assim vamos conseguir atingir nossos sonhos. Mas no meio do caminho, após aprendermos tantas coisas, podemos encarar o mundo de uma forma diferente. À medida que vamos avançando em nossa capacidade, nossos interesses e necessidades mudam e, com isso, podemos mudar também nossos sonhos. Será que isso é ruim? Claro que não. É um ajuste natural em nossa jornada. Mas isso não pode nos deixar frustrados com a sensação de que não somos capazes. A sensação de incapacidade é a mais importante que precisamos aprender a superar, pois, enquanto estivermos aprendendo algo, ficaremos confusos e nos sentiremos incapazes. Será justamente a nossa persistência em aprender e que nos tornará bons naquilo. Estou confuso, Paulo. Precisamos persistir ou desistir quando temos dificuldades? Precisamos persistir, mas temos a clareza da necessidade de mudança de rumo para tomarmos o melhor caminho durante nossa jornada. Não vejo isso como desistência ou derrota. Que fique claro que a persistência nos leva mais longe do que a maioria das pessoas, mas só a clareza, a reflexão sobre o nosso momento é que irá nos tornar verdadeiramente felizes. Quando criança, queremos nos tornar príncipes e princesas, pois nossa imaginação flui sem nenhuma barreira. Mas, com o tempo, vemos que alguns de nossos sonhos eram apenas fantasias e, com o tempo, vamos transformando-os em algo mais concreto e que seja mais útil a nossa realidade naquele momento. O que podemos concluir de tudo isso? Sonhe sempre o mais alto possível, transformando esses sonhos em objetivos e metas para a sua vida. Tenha certeza de que muitas coisas darão errado. Aprenda, corrija, persista, mas tenha discernimento para que um sonho não se torne um fardo. A vida não é vivida apenas nas conquistas, mas na jornada que percorremos para chegar lá. Um grande abraço. Sucesso! Sucesso!